Oi! O arroz doce é uma comida típica brasileira. E nós te ensinamos uma receita super fácil, prática e que não precisa de fogão. A paçoca não é um ingrediente obrigatório da receita tradicional do arroz doce. É, eu nunca tinha comido com paçoca. A gente coloca porque a gente adora paçoca. O arroz doce é um casamento perfeito. É tipo quando você tá no Tinder, assim. Quando a paçoca chega, você fala... Paçoca e arroz doce? Match. Match. Eu acho que nenhum brasileiro desconhece a paçoca, né? Eu sonho com paçoca, sério. Nessa semana que a gente foi gravar esse vídeo, eu sonhei com paçoca. Não vou contar o sonho aqui, mas eu sonhei com paçoca. Isso é verdade, verdade, juro. E aqui no Brasil, paçoca tem muitos significados. É verdade. Essa daqui é a paçoca feita de doce de amendoim. Tem um amigo meu que tem apelido de paçoca. É verdade. Algumas pessoas são chamadas de paçoca, mas isso não é uma coisa muito boa. Temos aqui um conflito, porque paçoca é um negócio muito bom. Mas ser chamado de paçoca não é uma coisa tão boa assim. E até porque é louco, porque eu fico pensando... Numa paçoca, o que não é bom? Não tem. Paçoca é bom demais. Então, por que é ruim ser chamado de paçoca? Você conhece alguém que tem o apelido de paçoca? Ou então que mereça ter esse apelido? E deu o que falar o vídeo das comidas que mudam de nome aqui no Brasil, hein, Duca? É verdade. A gente já vai começar com uma polêmica que a Clarissa levantou aqui. Ela falou, rei lindos, e a bolacha, biscoito, causador de discórdia? Senti falta desse vídeo. Na verdade, não tem discórdia, porque é biscoito. É bolacha. Não, é biscoito. É bolacha, Duca. No pacote tá escrito biscoito. Duca é bolacha. É biscoito. Bolacha. E o Rafael disse que em Maceió, cachorro quente é passaporte. Rafael, na boa, você inventou essa pra entrar nos comentários da semana. Não é possível. Você até falou, porque eu não sei. Claro que não sabe. Impossível. Passaporte. Explique-se, Rafael. Só se for o passaporte pra felicidade. Quero provas. Gostou desse vídeo? Então curta, compartilhe, favorite. Diz pra gente se você gosta de arroz doce. Se você ama paçoca que nem a gente. Aproveita e se inscreve no Sota de Food Brasil pra saber sempre quando um vídeo novo for ao ar. Tchau. Tchau.